As eleições à presidência do Senado do Brasil são, sem dúvida, uma das coisas que mais tem chamado a atenção de todos, especialmente pelo potencial nocivo à presidência da República e por dar o tom do que pode ser os próximos anos de governo. Hoje, diversos nomes serão colocados na eleição e é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quem pode ser o presidente, quem não pode, os conchavos, as composições. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Ah, e para você ajudar o MBL, acesse www.mbl.org.br barra contribua. Pela primeira vez na história, chegamos à eleição da presidência do Senado com nove candidatos concorrendo ao cargo. São eles, Álvaro Dias, Ângelo Coronel, Davi Alcolumbe, Esperidial Amin, Reguffe, Major Olímpio, Simone Tebet, Tasso Gereissati e ele, Renan Calheiros. Exatamente, são esses os nove nomes postos à prova para presidir a presidência do Senado. Enfim, dentro desse emaranhado todo de coisas, dentro desse emaranhado de possibilidades, uma coisa, um ponto em comum, une todos eles, exceto Renan Calheiros. Todos os oito candidatos de nove concorrem em oposição a Renan Calheiros. O ponto comum entre Tasso Gereissati, Álvaro Dias, Reguffe, o Davi Alcolumbe, o Ângelo Coronel, que quase ninguém sabe quem é. Enfim, o ponto em comum entre todos eles é que ninguém quer Renan Calheiros presidir o Senado. E para Renan Calheiros presidir o Senado, ele precisaria especialmente ganhar a eleição no primeiro turno. Como que alguém ganha a eleição no primeiro turno para o Senado da República? É muito simples, tá? São 81 votos. Se o candidato fizer 40 votos, haverá segundo turno. Se ele fizer 41 votos, ganhou no primeiro turno, não há, ou seja, 50% mais um. E é justamente com isso que conta Renan Calheiros. Renan Calheiros, inclusive, que na data de ontem fechou o apoio, é o nome consagrado pela legenda do MDB, é o nome do MDB para concorrer à presidência. Só que aqui que existe o pulo do gato. Simone Tevet, também do MDB, perdeu as prévias dentro do partido, certo? Foi 8 a 5 para o Renan Calheiros, mas ela disse que não vai retirar a candidatura. Que ela é independente, se opõe a Calheiros, é a nova política, rege a nova política, ao contrário do Calheiros, que vem aí falando agora que é o novo político, que é um picaretão. Enfim, a Simone Tevet, ela se colocou contrário ao partido e ela tem uma grande vantagem em relação a Calheiros. Além de tirar votos de Calheiros dentro do MDB, ela tem um trânsito muito grande dentre todos os outros partidos. Então ela tem a capacidade de angariar votos dos mais variados e assim desidratar Renan Calheiros. O que é um tanto quanto bizarro, e aí é essa estratégia que eu quero conversar com vocês, é que nós temos aí 8 candidatos, alguns deles sem qualquer chance de presidir o Senado, como Ângelo Coronel, Espírito de Alamim, o próprio Álvaro Dias, não é uma pessoa que deve ter muitos votos, Major Olímpio e até o Tássio Gerençati, que apesar de ter uma boa votação do PSDB, não é um cara que tem o potencial para chegar até lá. Bom, se esses 8 efetivamente estão contra Renan Calheiros, nada mais comum do que se reunir ao redor de Davi Alcolume, que é quem gosta do apoio do Presidente da República, ou ao redor de Simone Tebet, que se coloca como a melhor alternativa contrária a Renan Calheiros. Certo? Se há união entre todos eles, obviamente que a força de todos juntos inviabilizaria, inclusive, que o Renan Calheiros ganhasse a eleição no primeiro turno, levando-a no segundo turno e dando a possibilidade que essa pessoa ganhasse. Porém, existe uma estratégia muito velha na política, típica da velha política, uma estratégia assim, sorrateira, uma estratégia mendaz, que ela é feita ano após ano, desde as eleições municipais até as eleições dos mais altos níveis, que é justamente você dividir a oposição. O que quer dizer isso? O que eu estou falando? O que o Rubinho está dizendo em dividir a oposição? Algumas pessoas falam que é a estratégia das tesouras e tal, ninguém pensa nessas coisas, isso aqui é uma velha estratégia da velha política. Como que funciona? Funciona da seguinte forma. Renan Calheiros está lá, vamos tomar o exemplo do Senado. Pô, eu não tenho condição de ser o presidente direto, porque eu sou um cara picareta, eu estou manchado, meu nome é ruim, mas eu tenho uns caras ali no Nordeste que eu comando e aí eu consigo uma votação. Então o que eu faço? Eu solto vários candidatos contra mim, todos eles em oposição. Todo mundo vai bater em mim, só que eu tenho meu voto mantido, meu voto firme. Com a oposição dividida, os votos não se concentram num único ponto para atingir Renan Calheiros, eles são divididos em diversos pontos. Ao atingir diversos pontos, não consegue quebrar a barreira. É mais ou menos uma eleição municipal. Imagina que você tem um prefeitão lá, todo barrigudo, lá, ô, prefeitão ali. E esse prefeitão do interior, ele sabe que ele é ruim. E ele não tem a condição de ter uma votação de ter 40% dos votos. Ele fala, pô, eu tenho 30% no choro ali. O que eu vou fazer? Eu pego e lanço 3, 4 candidatos. Esses candidatos estão divididos. A população vai votar 10% num, 20% no outro, 28% no outro. Mas eu ganho por uma mixaria de votos, porque eu dividi a votação da oposição. Exatamente isso que acontece no Senado. E isso é muito ruim e muito perigoso. Porque se não houver uma composição, Renan Calheiros pode vir a ser o presidente. Sabendo disso, conhecendo dessa artimanha política, o MBL tem um senador eleito. Um cara muito bom, que se chama Eduardo Girão. O Girão, ele é o cara que foi eleito pelo Ceará. Ele ganhou a eleição do senador Eunício Oliveira. Foi uma eleição muito apertada e Girão chegou até lá. E ele está fazendo um trabalho de formiguinha, promovendo encontros e reuniões entre todos esses candidatos. Álvaro Dias, Alcolume, Gereissati, Simone, Tebet. Para que eles se unam ao redor de um único nome. O Eduardo Girão não é candidato à presidência do Senado. Mas ele tem tentado fazer essa articulação para que haja a composição, a costura entre todos eles. Para que assim, com a força de todos os senadores, mais a cobrança que é feita pela população em cima do Senado, consigam barrar Renan Calheiros. Inclusive, é esse grupo que está articulando apresentar um requerimento à mesa. Para quem não sabe, o STF já determinou que a votação tem que ser fechada. Não que ela tem que ser fechada, mas que compete a casa determinar como vai ser. O regimento do Senado diz que é fechado. Mas podem os senadores apresentar um requerimento à mesa para que esse requerimento seja apreciado. E aí, então, possa se mudar o rito. Esses senadores vão apresentar um requerimento de voto aberto. Justamente para constranger aqueles senadores mais sensíveis à crítica popular, que pretendem votar em Calheiros para que as pessoas os cobrem e eles, então, mudem o voto. Obviamente, a presidência da mesa vai recusar esse pedido, vai negar. Então, é feito um requerimento para levar ao plenário. Para que o plenário, de forma soberana, vote e aprove o voto aberto. Uma vez aprovando o voto aberto, o Renan Calheiros fica enfraquecido. Justamente por conta da rejeição que viria com o voto a ele. Algo muito similar ao que aconteceria com o Rodrigo Maia, que era os deputados, mas isso é outro assunto. Então, dentro desse cenário, tem a primeira vertente de oposição, que seria justamente o voto aberto para constranger Calheiros. E a segunda seria uma grande união que poderia ser costurada na sexta-feira, até a hora da votação, para diminuir o número de candidatos, ou então, no cenário ideal, se fechar em um único nome, para que esse nome vá para a disputa contra Calheiros. E assim, barre Renan Calheiros. Obviamente que todos que foram às ruas, todos os brasileiros que lutaram contra a corrupção, não querem um sujeito que responde a 14 inquéritos por corrupção na presidência do Senado. Ninguém quer Renan Calheiros articulando como Bolsonaro. Ninguém quer Renan Calheiros conchavando e mirabolando na presidência da República. Para o país mudar de verdade, Renan Calheiros não pode ser o presidente do Senado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra MB Livre.